Vamos chamar a nossa próxima atração? Conta pra gente, quem são? Cinco CD lançado, essa rapaziada que vem e toca nas melhores casas de São Paulo, já fez excursão pro Nordeste, acabaram de voltar de uma excursão do Rio Grande do Sul, e o Arena Centralense tá recebendo aqui, essas feras. Eu queria chamar aqui, meus amigos, Busão do Forró! Alô, Renata! Busão do Forró! A viagem do sucesso! Eu quero você, penso só em ti, eu amo você, por isso estou aqui. Sua indecisão tenho que esperar, porque seu coração pode se apaixonar. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, pode ser agora, só depende de você. E até certo ponto tenho que esmerar, mas vai chegar a hora, eu tenho que parar. Para de sofrer, para de chorar, porque só o tempo é que pode apagar. Essa cicatriz no coração, quando alguém quis não mais te amar. Para de sofrer, para de chorar, porque só o tempo é que pode apagar. Essa cicatriz no coração, quando alguém quis não mais te amar. Eu quero você, penso só em ti, eu amo você, por isso estou aqui. Sua indecisão tem o que esperar Porque seu coração pode se apaixonar Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pode ser agora, só depende de você E até certo ponto tem o que esperar Mas vai chegar a hora, eu tenho que parar Para de sofrer, para de chorar Porque só o tempo é que pode apagar Essa cicatriz no coração Quando alguém quis não mais te amar Para de sofrer, para de chorar Porque só o tempo é que pode apagar Essa cicatriz no coração Quando alguém quis não mais te amar Oh 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 Vamos aplaudir, gente. Vamos na ilusão do forró de cara nova, música nova, né? Você gostou, Thaís? Gostei. Aliás, eu vou entregar o meu companheiro Batista. Vamos chegar mais, gente. Vamos ficar mais perto. Se encostar aqui. Ele estava se segurando ali atrás para dançar um forró. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Melhor agora aqui com você, né, Batista? Obrigado, Renata, do busão do forró. Somos parceiros de longa data. E o busão está de cara nova. E essa música do Limão com Mel ficou um arraso, hein? Você gostou, né, Batista? Você viu que eu dancei. Agora o Limão com Mel de integrante novo apresenta o novo cantor do busão, né? Eu sou o Alex. Lene Viana, agradecer a presença de todos aqui nessa noite. Obrigado. Obrigado pelo convite, Batista. Obrigado a vocês por estar aqui com a gente hoje. Uma oportunidade, valeu. E o meu amigo da sanfona... Ribinha. Ei, Ribinha, toque alguma coisa para eu aqui. Ribinha, sanfoneiro tem que tocar, né? Vamos aplaudir o busão do forró. Obrigado, Renata. Obrigado, busão do forró. Obrigada, gente. Bom, depois desse pique todo, né, Batista? Vamos dar uma paradinha para tomar uma água? Tomar uma água, ó. Fica aí. Não sai daí não. Eu volto já já. Um minuto, estamos de volta com o nosso Arena Sertaneja na TV. Espero vocês. Um minuto, 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 um minuto. Obrigado.